beleza galera boa noite boa noite aqui na suíça já são 21 horas e 38 minutos de segunda-feira hoje travou o trem é que travou não tá funcionando vamos ver o povo aqui deixa eu ver as mensagens aqui olha lá o João Gameplay Eduardo Gonçalo aqui hoje é segunda-feira hoje é aqui na suíça é feriado feriado nacional né da suíça então deixa eu ver aqui que como é que tá os esquemas que eu dizer dia 1º de agosto 2016 estamos ao vivo aqui direto à Suíça mandar um abraço aí para a galera que tá participando da live aí aí no Brasil são cinco horas a menos né deixa eu ver que horas que é aí no Brasil alguém pode me dizer as horas aí por favor o Igor Leonardo Daniel Lucas Ortolan Daniel Manoel Bonfim Rio Claro Ticolor deixa eu ver mais aqui se eu arrumei uma namorada não não eu tô casado deixa eu ver Michel Escrinde chamar aqui Eric Borges é Flávio Júnior vida de imigrante já tá Santos também tá assistindo a galera aí galera quero mandar esse vídeo aqui fazer um salve aí para galera já conversar com vocês aí tá muito calor aqui nossa deixa eu ver aqui quero mandar um salve aí para o Gabriel lá das máquinas pesadas São Paulo o Luciano lá de São Paulo também para o meu amigão Beto Brasil lá de Tocantins nossa parece que agora tá trabalhando com caminhão também já conseguiu aí na época que eu fui para lá ele não tinha muita prática ainda tava tentando uma oportunidade então mandar um salve para o meu amigo Beto Brasil do canal Beto Brasil lá de Tocantins ele falou que ia me quando eu voltasse lá eu ia comer um prato lá que ele falou como é que era curu não é curupi um prato lá com arroz com as carnes dentro lá ele falou quando eu voltasse aquela veio lá não deu muito certo né Beto Beto Brasil do canal Beto Brasil galera vai passar lá no canal do Beto Brasil assiste lá o Beto Brasil fazendo as viagens com o caminhão dele agora ele tá viajando por tudo lá né por perto fazendo uns fretes rurais lá então mandar um abraço para o meu grande amigo Beto Brasil mandar um abraço para o Cajal Antonelli para o Marcos Teneré para a Sheila Belevar para a Anailia do Jacaré quero ver o que mais aí tem um monte de de gente deixa eu ver aqui o o moído aqui que daí eu já falo com vocês espera um pouquinho aí tá tudo aqui ó é os amigos do tapetão Anailia do Jacaré Atsuda Yada meu amigo lá de Leme Brasil sobre Roda Brazucas Bregas um abraço também Brazucas pelo mundo um abraço Bruno Gomes Bruno Novellino do canal é do Bruno Novellino aí o canal do meu amigo Procopio lá quem gosta de ver vídeo ali perto do porto tal é o canal coloca aí no no YouTube canal do Procopio gente boa hein gente tá aí dá sempre na na batalha aí tem poucos esse o o o o canal do do Procopio é legal vocês se inscrever no canal dele porque de vez em quando ele tá fazendo um sorteio de umas coisas muito bonita hein é cinto da Scania abridor de garrafa da Scania chaveiro esse dia ele fez aí tá com pouquinhos inscritos lá e faz um sorteio bem bacana